Eu sou a Cristina Fernandes Varte, eu sou editora da Palas, editora aqui do Rio de Janeiro, sou carioca, tenho 61 anos e trabalho junto com a Mariana Varte, que é minha filha, acho que é um começo. Eu sou a Mariana Varte, tenho 42 anos, trabalho na Palas desde 2002 e trabalho junto com a minha mãe, Cristina, desde então. No comecinho, quando comecei a trabalhar na editora, eu ainda peguei o meu avô vivo, o Carlos, e a gente ainda trabalhou com ele um ano antes dele falecer. E é isso, a escola. Eu não falei do meu pai, porque achei que essa pergunta seria da base ao depoimento. porque, na verdade, a empresa da gente é uma empresa familiar, nós estamos na terceira geração, e o meu pai é um dos fundadores da Palas, editora, e depois ele tinha alguns sócios, e depois esses sócios foram saindo e a empresa se consolidou como uma empresa familiar. Então, como a Mariana disse, ele chegou a ver a Mariana trabalhando. Eu sou historiadora de formação, então o livro tem uma proximidade muito grande na minha vida, mas, assim, na minha casa sempre existiram muitos livros e tudo, mas não existia nem muito tempo do pai e da mãe cuidarem do que a gente estava lendo. Nós somos duas irmãs, Minha mãe era portuguesa, a mais velha de dois irmãos, migrou para o Brasil muito jovem, com 20 anos, era uma mulher semi-analfabeta, estudou até o terceiro ano da escola lá, porque ela era a mais velha, ela cuidava dos irmãos. O meu pai era paraibano, se formou como contador, o contato dele com a área dos livros veio pela área contábil, mas ele gostava daquilo, ele tinha interesse, e cuidou de uma pequena editora, que é hoje a Palas, na sua terceira geração. Então, eu sempre tive muitos livros disponíveis em casa, porque o meu pai tinha contato com editoras desde sempre, ele tinha um lado que era bancário e ele trabalhava com assessoria contábil numa editora, e depois dessa aproximação com esse universo, então levava livros para casa, a gente dispunha desses livros para leitura. E muito, eu me lembro de ser uma criança, eu estudei em escola pública até o ensino médio, só no ensino médio eu fui para a escola particular, mas eu era uma criança que sempre tive uma ligação muito forte, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, com a biblioteca do bairro, com a biblioteca de algumas escolas, e eu lembro também com a biblioteca de uma vizinha, vizinha de prédio, que era onde eu podia ir naquele tempo para consultar, inclusive, enciclopédias, porque era um mundo, não tinha nada a ver com o mundo digital que a gente tem hoje. Então, eu sempre tive uma oferta de livros, uma curiosidade pelos livros, mas eu nunca tive, na infância meus pais trabalhavam muito e nunca tinham tempo para orientar a leitura. Eu me dei conta disso depois, sendo mãe e depois como editora, porque a gente cria lógicas para oferecer livros, ou cria lógicas também na linha editorial que a gente escolhe ter, e eu me lembro, então, aí eu me dei conta de como eu lia o que me desse na telha. Ninguém tinha nem tempo para cuidar muito do que eu estava vendo. E eu era um rato de biblioteca. A minha biblioteca do bairro é onde, hoje, é a Livraria Argumento, no Rio de Janeiro, que a tela foi retomada como livraria porque, na verdade, era um prédio, um estabelecimento que pertencia àquela família e, durante o período de ditadura, na verdade, eles perderam aquele espaço. Então, hoje, a gente olha para a livraria não como o sentido de que a gente perdeu a biblioteca, mas que o espaço daquela livraria foi recuperado depois de tempos difíceis. E era a minha biblioteca, e a muita biblioteca no Levão, que era a Livraria Argumento, e a muita livraria, a biblioteca da minha própria escola, que era uma escola pública, e a muita biblioteca do Ibeu, que era uma biblioteca em Copacabana, de um curso de inglês, mas que era uma biblioteca de referência, e uma biblioteca do colégio, acho que era o Notre Dame, que era uma biblioteca de uma escola particular, mas que era aberta ao público. Então, a criança chegava, pré-adolescente, e frequentava a biblioteca, frequentava muitas bibliotecas, levava muitos livros para casa para ler. Bem, eu acho que a minha vida foi um pouco mais fácil do que a da minha mãe, depois dela ter que fazer uma busca um pouco mais solitária para os livros, enfim, mas também encontrar um circuito super bacana de bibliotecas e coisas que ficavam à mão. Acho que meus pais já construíram um ambiente mais tranquilo para o contato com o livro, com a leitura e tal. Eu sou formada em jornalismo e com mestrado em produção editorial, e, na verdade, o acesso ao livro para mim sempre foi uma coisa muito natural. Biblioteca da escola, biblioteca em casa, na casa dos avós, eu não precisava de um vizinho para ter uma supropédia, tinha na casa da minha avó. Enfim, então, para mim, para mim, na verdade, o caminho de chegar na editora foi um pouquinho mais... Talvez um pouquinho uma resistência... Melhor, né? Não, foi... É, mas assim, porque eu fiz a faculdade de comunicação e também fazia uma faculdade de música. E cheguei a trabalhar com música há algum tempo, regendo coro, fazendo substituição de regentes e tal. e aí eu me formei na faculdade de comunicação e jornalismo e eu tinha ainda que tenho na faculdade de música e aí teve uma greve histórica, assim, de muitos meses na faculdade federal, que era a faculdade de música, e eu me senti meio, pô, com um diploma na mão, eu não quero ser estudante profissional. E aí, embora eu já trabalhasse com música e tal, mas me senti meio, pô, quero trabalhar, né? Não quero ficar esperando terminar a outra faculdade para começar a trabalhar, enfim. E aí eu bati na porta da editora, falei, mãe, será que eu posso começar a trabalhar com você, com o vôo e tal? E aí rolou, no início, um estranhamento, né? Foi, não, foi, foi exatamente, foi ao contrário do que eu vivi. Na verdade, meu pai me cobrava muito de ir trabalhar na editora, e eu sempre tive muito medo do trabalho em família, se ia dar certo, se não ia dar certo, a linha que ele fazia, que eu não entendia muito bem, acho que depois a gente vai poder falar sobre isso, né? Então, para mim, sair muito cedo de casa, que tinha militância de esquerda desde muito cedo, antes de entrar na universidade, tudo, trabalhar num negócio de família era mais ou menos como voltar para casa. Então, quando a filha disse para mim e para o avô, eu queria trabalhar com vocês, a minha primeira reação foi você precisa experimentar o mercado lá fora, você precisa, seria legal você trabalhar um pouco em outras empresas, você, será que é isso mesmo que você quer, tudo, e a Mari foi muito firme, né? Não, mas eu cheguei a trabalhar com outras coisas, produção de eventos, não sei o quê, coisas com música, que eu sempre trabalhei muito com música. Mas quando você disse que queria, você foi muito firme, você foi muito firme no seu desejo, na disposição do seu desejo. Eu me lembro também do meu pai, assim, ele já vinha doente há muito tempo e tudo, mas ele ter feito um discurso, olha, você está vindo, você aqui não tem espaço para ser filha do dono, né? Você lembra, e até porque tem uma realidade, ele fez uma realidade muito diferente de, assim, é isso que a Mariana disse, a vida dela, enquanto segurança para uma criança e para uma pessoa jovem, era muito dada, né? Era uma vida de menina de classe média, né? E ele teve uma história de ser um camarada que tem que sair da Paraíba aos 16 anos de idade para tentar organizar a vida. Então, ele, eu lembro dele dizendo para a Mariana, olha só, não ter nada e conseguir as coisas é muito bom, mas ter tudo e não conseguir trabalhar e dar sua marca e tudo é muito ruim. Então, você aqui não vai ser, lembra disso, você não vai ser a filha do dono, a neta do dono, não é? Você sabe, você está vindo para cá para isso. Ou seja, eu acho que eu e ele tentamos dissuadir você ao máximo de entrar de cara, sair da faculdade e entrar na editora. Mas, felizmente, a gente estava errado, né? Sim. Então, mas continua, só porque eu lembrei disso. Não, e a história era essa, né? Como é que o livro chegou na minha vida, então, foi bem mais tranquilo, bem mais fácil. E aí foi isso, quando eu comecei a trabalhar na editora, comecei a ir uma, duas vezes por semana, meio período. E aí, quando você vê, você já está responsável por um monte de coisa, ou duas vezes por semana, meio período, não dá conta do trabalho. E aí, assim, foi natural o trabalho começar na editora, né? A Palas é de 75, ou seja, tem 46 anos, né? Um dos fundadores foi o meu pai e se consolidou como uma empresa da família, né? Em poucos anos, né? A minha irmã chegou a trabalhar um breve espaço de tempo, né? Mas não era a área dela, não era o que ela gostava de fazer. E eu informei em história em 86, mas um pouco antes, e dei aula por uns seis anos, fora da... Mas conciliando ainda o trabalho com a editora, até que chegou um determinado momento em que eu realmente abri mão do magistério e acabei indo de cabeça na editora, né? Então, é, tem que parar uma editora de 46 anos da sua terceira geração, né? E fazendo uma coisa que é muito especial, uma editora focada em temas afro-brasileiros e afrodescendentes, né? Bom, eu acho que o grande momento para mim foi a decisão de... a decisão de... que eu ia trabalhar na editora e de entender o que era a linha editorial. meu pai começou fazendo temas de religiosidade, mas, assim, livros muito simples, né? Cantigas, jorixás, a gente trabalhava com temas afro-brasileiros, cantigas, jorixás, simpatias, elementares, eram livros muito simples, né? E tinha uma coisa muito interessante também, que é os livros da fala sempre venderam nas livrarias, mas vendiam também nas casas de artigos religiosos. Ou seja, eram livros que tratavam de uma temática ligada às classes populares do país, à população negra, à população trabalhadora, que, até hoje, não é uma população que frequenta, assim, a rodo, as livrarias, deveria ser, mas não é, né? Porque a livraria ainda tem um recorte de classe, né? A livraria é um pouco... Elitizada. Elitizada, é um recorte do privilégio, né? Ela não... A gente tem poucas livrarias, elas estão concentradas nos lugares de maior renda, a gente tem poucas livrarias por número de cidades do país, tudo isso. Então, era interessante que a gente vendia os livros das livrarias, mas vendia os livros também nas casas de artigos religiosos, né? Você podia comprar todos os apetrechos, artefatos ligados às religiões afro-brasileiras e livros sobre essa temática, né? Eu não entendia nada disso, né? E eu vinha da área de história formada pela UF, que é uma das, talvez, a melhor faculdade de história naquela época, certamente, acho que era a melhor faculdade de história do país, uma das melhores, UF, o FRJ, eram grandes institutos de ciências humanas, onde o recorte era não tratar da história africana e ter uma perspectiva de história afro-brasileira, a gente estuda história antiga, medieval, não sei quantos semestres de história da Europa, de história da Ásia, nada de história da África, os grandes reinos, o entendimento das civilizações africanas e, por conseguinte, o entendimento também dos brasileiros como afrodescendentes no sentido da formação histórica, cultural, econômica, na forma de pensar, isso não tinha. Então, era um tema que eu não conhecia, tinha todos os vícios também, que eu acho que são os vícios da esquerda, de achar que eram temas menores, por exemplo, as questões, porque eu acho que naquele momento a gente ainda não tinha o entendimento de que a gente estava trabalhando também as questões contra o racismo, eu acho que era muito um recorte religioso, então eu tinha toda essa lacuna de formação, então o meu primeiro, para mim, o grande choque foi chegar e entender que não entendia, entender que não entendia exige, ou exigiu de mim uma humildade, então de precisar ouvir quem entende, e aí eu propus para o meu pai, eu disse, olha, tem dois caminhos a que eu preciso saber, é mais do que fazer, é mais do que fazer livros utilitários, como algumas editoras também de outras religiões fazem, livros de orações, livros de novenas, trezenas, essas coisas que têm seu lugar, isso é importante, na verdade eu fiz dois caminhos, eu propus a ele, ele aceitou, acho que também era o desejo do pai de ter a filha trabalhando junto, eu fiz dois caminhos, a gente precisa saber o que é que na universidade, que estava muito mais ligada à antropologia do que à história, o que está se pensando, e ao começar a pesquisar sobre isso, eu saquei uma coisa que para mim foi o que me deu o start de por onde eu ia fazer o meu trabalho, ou seja, dar à editora uma assinatura que fosse minha também. Aí eu também percebi o seguinte, o trabalho dos antropólogos, dos etnólogos, isso tem uma importância enorme, mas eles sempre iam às comunidades terreiro, sempre iam aos espaços religiosos, que são, na verdade, espaços de resistência, de ressignificação, de valorização cultural, e iam àqueles espaços pesquisar, estudar e criar relatos sobre aqueles lugares. E eu comecei a entender que aquelas pessoas que estavam dentro daqueles lugares eram intelectuais orgânicos, que eles precisavam falar sobre as suas próprias questões, sua própria história, sua própria filosofia, sua própria maneira de estar no mundo. Então, foi engraçado que, como eu era uma editora, eu não estava ligada a uma casa religiosa, eu chegava e dizia, olha, a gente vive num mundo de registro escrito, que é o mundo ocidental, mesmo que a gente viva nessa periferia em que a gente vive, é hoje mais que nunca. e eu dizia para as pessoas, a gente precisa registrar esses conhecimentos. Nas casas de Candomblé, nas casas de Umbanda, mas, sobretudo, nas casas de Candomblé, se falam idiomas que precisam ser registrados, existem narrativas que precisam ser conhecidas e valorizadas. E era engraçado, porque, ao mesmo tempo que se tinha... E eu dizia, e vocês já falam sobre isso, vocês informam um pesquisador. Por que não escrever sobre si mesmos? Por que não refletir sobre si mesmos? Então, a editora começou a editar aquilo que a academia estava produzindo, mas também aquilo que vinha da experiência das autoridades dentro dos terreiros. Então, traduzir cantigas do Yorubá, entender que o Yorubá, que a gente fala aqui dentro dos terreiros, não é o Yorubá, falado hoje em países africanos, porque ele está consolidado de uma forma litúrgica, entender que você tem toda uma expressão e toda uma potência religiosa, mas que, muitas vezes, por não se registrar e porque a vida, o encontro no terreiro é momentâneo, mas a vida está acontecendo do lado de fora, as pessoas trabalham e vão ao terreiro em alguns momentos da vida. então, daquilo está se perdendo, aquelas coisas estão... alguns significados estavam se perdendo. Então, eu falava essas coisas e, no primeiro momento, ainda ouvi de muitas autoridades religiosas, mas isso é segredo. A gente vem de uma tradição não escrita. Algo aprendizado é oral. e eu dizia o aprendizado é oral, mas o segredo era um mecanismo de proteção. Era também um mecanismo de defesa. Isso que a gente tem aqui não é aquilo que existia na África. As religiões afro-brasileiras foram todas... Atravessou-se o Atlântico e, aqui, pessoas que... As coisas que as uniam eram mais fortes do que as separavam e criaram formas de recuperar e manter suas referências de humanidade. Então, eu entendi isso e disse que isso precisa ser registrado. Então, em um determinado momento, as pessoas, de fato, acreditaram que era preciso registrar. A gente vive numa sociedade de registro escrito em que manter o discurso do segredo seria, na verdade, perder um conhecimento muitas vezes. Então, é uma editora que trabalha conhecimentos que retratam grande parte da população e que eram conhecimentos que talvez... É interessante marcar os 40, 45 anos. É pouca coisa, mas já é muita coisa, porque se em algum momento se entendeu que esse registro escrito era muito importante. Então, você hoje tem muita coisa já registrada que há tempos atrás não seriam feitas. Então, acho que o meu estado, uma coisa importante para mim foi entender entender que eu deveria... Entender que tinha um patrimônio a ser registrado e que tinha gente para ler aquilo, que a gente criaria demanda porque essa demanda existia. As pessoas, na verdade, viviam aquelas coisas e não tinham registros delas. Então, a minha ignorância e a minha vontade de aprender e aprender junto e me ajudou a desenhar o caminho da editora. Acho que foi por aí. Vamos ver o que a Mariana vai falar, porque eu entendo também o recorte que a Mariana fez. Muito para mim, como quem olha o percurso de uma nova geração, eu entendo também, eu entendo muito que a gente tem três marcas muito definidas dentro da editora. o pai meio que tateando uma coisa que ele reconheceu como uma oportunidade e eu aprofundando isso. Então, vamos ver, Mariana, porque para mim o meu caminho foi esse, foi o meu não conhecimento e foi a necessidade de elaborar isso. Quando eu me dei conta do não conhecimento, era assim, mas como é que isso nunca foi discutido na universidade? Como é que eu não sei nada sobre tais e tais nações africanas? Como é que eu não sei nada desses gêneros? Como é que eles se... Como é que situações que se vivem dentro dos terreiros são recriações de contextos africanos, ainda mais africanos, mais afro-brasileiros? Enfim, isso foi o meu motor. Agora o meu? É. Bem, eu acho que diante disso tudo, quando eu comecei a trabalhar na editora, eu percebi que, bem, é claro que a minha primeira identificação era com a parte mais que a gente chama do catálogo de acadêmica, de discussões nessa área, mas eu percebi que a gente podia abrir o catálogo para a área infantil, juvenil e para a ficção, que era uma coisa nessa área que a gente não tinha uma produção. E eu acho que foi muito legal, porque, assim, na verdade, quando eu comecei a trabalhar na editora, a gente tinha um livro infantil que era feito em coedição com outra editora e o meu primeiro livro que eu publiquei foi um livro infantil. E eu só ouvia, o meu avô ainda estava vivo quando a gente publicou o Menino Nito, e ele falava, mas essa coisa de livro infantil não vai dar certo, porque livro infantil é muito caro, porque é colorido, porque o papel é especial, porque a capa é especial, porque vender é diferente, e esse negócio não é para a gente. E foi muito engraçado que a primeira coisa que aconteceu depois que ele faleceu foi a gente fazer uma venda especial para uma prefeitura de Minas Gerais dos dois únicos livros que a gente tinha, e era uma venda, assim, para o nosso tamanho, para a primeira vez que a gente tinha feito para a gente era astronômico, não me lembro exatamente qual era a quantidade, mas era bastante coisa. Porque, na verdade, já tem quase 20 anos isso. E a gente tinha que, para a gente entregar o pedido, não bastava a gente imprimir e enviar os livros. A gente tinha que empacotar os livros, escola a escola, e cada escola tinha uma quantidade diferente de livros. Então, a gente mobilizou, sei lá, as 10 pessoas que trabalhavam na editora, juntando a gente, fechou a editora no fim de semana e ficou empacotando livro e pedia pizza para todo mundo almoçar no almoço. Esses eram milhares e milhares e milhares. Eram muitos para vender. Não eram livros para venda, porque o Estado de Minas Gerais é o Estado com o maior número de municípios. Era uma venda para o Estado. Era uma quantidade de roupões absurdas. Então, a gente só lembrava de uma roupa, poxa, se o Carlos estivesse aqui, se ele visse isso, ele não ia acreditar, ele ia ficar feliz, ele ia ficar orgulhoso e tal. E eu acho que esse foi um pontapé para a gente acreditar que o livro infantil tinha o seu espaço e ainda mais nessa temática. como isso já tem 20 anos, antes da lei das 1639, a gente começou a publicar fortemente livro infantil nessa área e foi uma coisa que foi muito natural para a gente e que deu muito certo e dá muito certo até hoje. Não só o infantil, como o juvenil. E daí a gente começou a buscar também autores não só brasileiros, como estrangeiros. então a gente tem um catálogo... Africanos da diáspora. Africanos da diáspora. Então a gente tem um catálogo, por exemplo, um autor que é fortíssimo, que é o Onjac, que é um autor angolano. A gente tem uma autora cubana que é fortíssima, que é a Teresa Cábernas. E isso tudo foi fruto... Oi? Leonora. Leonora, que é uma autora dos Camarões. e eu acho que isso tudo foi fruto desse olhar, desse meu olhar para esse mercado e também de uma da experiência que eu tive de fazer um mestrado fora do país e que eu acho que isso também foi uma injeção de profissionalismo, de a gente entender que a gente podia dar passos, que a gente tinha medo de dar antes, e de entender o mercado internacional como uma coisa totalmente possível. não só da gente se vender no exterior como da gente comprar títulos estrangeiros que a gente achava que isso era uma coisa só para uma empresa grande. E não. Então, a gente... Então, foi uma outra virada da editora. Exatamente isso. Eu acho que a gente hoje olha e a Pallas trabalha temas afro-brasileiros e afro-descendentes, mas é uma editora generalista. a gente ataca em áreas de ciências humanas, religiosidade, ficção, infanto-juvenil. A gente acompanhou a discussão de políticas de cotas, mas a gente fazia isso antes. Antes. E aí, só para constar essa investida toda, esse trabalho sério na área infantil-juvenil, está rendendo para a gente hoje a terceira nomeação no prêmio BOP, que é o prêmio Best of Publishing da Feira de Bolonha, que é a maior feira de livro infantil-juvenil. Então, a gente pode não levar a terceira vez que a gente é indicado, mas para a gente já é uma felicidade, ter esse reconhecimento. a gente está vivendo um momento muito particular na história do nosso país, como um país sendo depenado de uma maneira geral, não é só a área da cultura, da leitura, é a área da saúde, da indústria, do comércio, da alimentação, na ciência, a gente está sendo destituído de tudo para virar um celerão para o norte do globo, e é muito triste a gente estar passando por isso. Dito isso, eu acho que cabe a nós nesse momento resistir, eu acho que é uma palavra importante, nesse momento que a gente está passando, a gente vai ter que resistir, passar tudo isso para depois reconstruir do que ficar, e essa reconstrução, ela vai ter que ser profunda, porque para desfazer as coisas é muito rápido, para você tirar um benefício, para você desfazer, desmontar o ensino público, desmontar a universidade pública, que é isso que a gente está vendo mais forte nesse momento, é muito rápido e para reconstruir é mais lento, então acho que a gente tem que primeiramente resistir e continuar insistindo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no que a gente acredita, que o livro que a gente faz pode ter um alcance mais maior do que uma livraria simplesmente, e acreditar que quando essa nuvem negra passar, a gente vai poder ter uma chance de reconstruir e com, talvez, espero, com alicerces mais poderosos, para que nenhum outro possa destruir tão rapidamente, em tão pouco tempo, o que a gente tinha, o pouco que a gente já tinha. Enfim, acho que o que a Mariana está falando é que a gente precisa de educação, – falei genericamente. – a gente precisa de educação, a gente precisa de boa escola, de boa escola pública, de boa escola pública para todos, a gente precisa de valorização do ensino, valorização do ensino passa pela valorização e formação de professores, valorização dos profissionais, não para dizer aquelas coisas opas, pela educação, sim, que é o contrário do baixo, não, assim, é salário, é boa formação, é política pública, a gente está vendo um Estado que está caminhando para um Estado mínimo, muito ruim, então, escolas públicas, universidades públicas e professores bem remunerados são um primeiro passo e gente dessa forma, gente formada dessa maneira é que vai poder comprar livros, porque livros também a gente tem uma cadeia de um produto que é um produto delicado, porque é produto e é bem cultural e que emprega muita gente, então, é um produto que precisa ser valorizado como aquele que transmite conhecimento que informa, que diverte, que alegra, que conscientiza que o livro pode ser tudo isso, muitas vezes, muitas vezes não pode ser nada disso também, mas de uma grande maneira é isso, por isso que se tem tanto medo dos livros, então, para a gente ser um país de leitora, a gente precisa ter dado as condições mínimas para que a população viva com decência, porque a gente inclusive viu na pandemia, as pessoas querem ler, a gente prendeu livros durante a pandemia, o livro deve ter servido de amparo para muita gente, de amparo emocional, de diversão, de escape, porque é um produto interessante, muito bem embalado, seja no papel, seja no celular, seja no iPad, você lê o livro, então, ele é um produto acessível que dura muito tempo, que está sempre disponível para você, você não precisa, não tem prazo de validade, não estraga, então, na verdade, as pessoas precisam ser incentivadas a ler, porque quando a gente não forma bem um menino na escola, é muito mais difícil depois ele, porque leitura é como qualquer outra atividade, para você ouvir música, para você ler, você precisa estar treinado para aquilo, então, aquilo precisa ser ofertado para você aprender a lidar com aquilo, então, o Estado precisa fazer o seu papel de oferecer o livro na escola, precisa deixar a gente fazer o nosso papel de oferecer o livro nas livrarias, precisa incentivar a que livrarias e editoras existam, possibilitando, não criando, como a gente está vendo em traves agora para isso, a gente está ouvindo tributar livro, dificultar transporte, livro é uma coisa delicada também, porque custa barato e pesa, então, o transporte, não existe uma política de transportar os livros com baixo custo, e no nosso caso, no caso brasileiro, a gente tem em conta que é preciso proteger as editoras locais e as livrarias locais, do jeito que as coisas andam concentradas, daqui a pouquinho elas vão ser menores, vai ter menos livrarias, que a gente chama de livrarias independentes, e menos editoras nacionais, é muito importante que elas existam, sobretudo as editoras, porque as editoras nacionais têm um papel importante na produção e reprodução do conhecimento local, mais do que qualquer outra coisa. Então, é isso, a gente precisa ter condições para que as pessoas possam ler com prazer, porque as condições mínimas de sobrevivência deveriam estar dadas. e nesse momento a gente vive uma situação de precariedade, ameaça para a maioria da população, não é uma situação simples. As pessoas estão indo trabalhar, não é porque elas trabalhar sem vacina, sem proteção, tudo, não é porque elas querem, porque elas estão decidindo entre arriscar ou morrer de fome, não é? Então, não são coisas simples. mas eu acho que é isso. ameaça